Senhor, quem entrará? No santuário pra te louvar Senhor, quem entrará? No santuário pra te louvar Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem não é vaidoso e sabe amar Quem tem as mãos limpas e o coração puro Quem não é vaidoso e sabe amar Rainha do céu, alegrai-vos Aleluia Por quem mereciste trazer em vosso puríssimo seio Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria Aleluia Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente Aleluia Aleluia Oremos Ó Deus Que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Concedem-nos, vos suplicamos Que por sua mãe, a Virgem Maria Alcancemos a alegria da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Sejamos todos muito bem-vindos Nós que nos encontramos aqui na Capela de São José Para darmos início a Hora Mariana Rezaremos o Terço E nesta Capela nós encontramos O túmulo com os restos mortais Do saudoso missionário redentorista Padre Vitor Coelho de Almeida Que muito nos ensinou a amar Nossa Senhora Rezemos pedindo pela beatificação dele Está no processo de beatificação E também que ele interceda junto a Nossa Senhora Que ele muito amou e nos ensinou a amar Nossa Senhora Para que possamos cumprir com as nossas promessas batismais Vivemos as alegrias desta Páscoa Anunciando Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador Nosso Santíssimo Redentor A você que nos acompanha pelo aplicativo Aparecida Ao vivo, Portal A12 Formamos agora com você Nós daqui no Santuário Nacional com você A grande família dos devotos de Nossa Senhora Rezaremos por todos os que enviaram suas intenções Palcões ou pedidos de agradecimento Pelos balcões de atendimento do Santuário Ou pelo site portal A12.com Rezaremos por todos os que nos ensinou a nossa igreja E nos ensinou a nossa igreja e nos ensinou a nossa igreja um abraço Seja bem-vindo, Paz e bem-vindo a nossa igreja Seja bem-vindo,-o-lala Seja bem-vindo,o-lala Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Rezem comigo o oferecimento Divino Jesus Eu vos ofereço este terço que vou rezar Eu vos ofereço este terço que vou rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedem-me pela intercessão de Maria Santíssima Concedem-me pela intercessão de Maria Santíssima A quem me dirijo As virtudes necessárias para bem rezá-lo As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências E a graça de ganhar as indulgências Anexas A esta devoção A esta devoção Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Mistérios dolorosos No primeiro mistério Agonia de Jesus No Jardim das Oliveiras Jesus foi com eles A um lugar chamado Getsemane E começou a entristecer-se E a angustiar-se Nós temos aqui o nosso irmão Marcelo Que vai se apresentar De ser de onde veio E rezará esse primeiro mistério Conosco O silêncio está cantando Uma canção De amor e paz O silêncio está rezando Uma oração Por seu irmão Muita gente vive sem amor E tem solidão Mas aqui nesta casa do Senhor Solidão não existe não Solidão não existe não Boa tarde a todos Boa tarde Padre Ronaldo Obrigado por estar aqui Juliana Muito obrigado Por nos acompanhar Todos os organistas Que fazem as nossas celebrações Serem mais felizes Eu quero felicita-las Agradecê-las Porque a música de Jesus A música de Maria E essas pessoas Juntamente com os irmãos Elas fazem nós Quando nós não podemos estar aqui Nós estamos nas nossas casas Eu escuto todos os dias As músicas dessas abençoadas As pessoas Que fazem o nosso dia mais feliz Eu sou Marcelo Sou de São Paulo Capital Marcelo de São Paulo É uma honra estar aqui novamente Padre Ronaldo Rezando o terço Nessa capela de São José Abençoada Eu quero só agradecer Eu vim aqui novamente Todos os meses do ano Eu venho aqui Para agradecer São muitos agradecimentos Que eu tenho a Maria Muitos agradecimentos Que eu tenho a Jesus E São José Em especial Eu quero agradecer Pela saúde De toda a minha família Dos meus amigos Dos meus clientes De todas as pessoas Que estão aqui Que Jesus e Maria Intercedam por nós E pelas almas do purgatório Nós As almas do purgatório Me ajudam muito Tenho certeza Que elas intercedem por mim Eu peço que nós Rezemos pelas santas almas Padre Ronaldo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São as três Avemarias Agora pelo As dez As dez Vai direto? Tá bom Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Agora e na hora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Oh meu bom Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem São Geraldo Magela Rogai por nós Santo Afonso Maria de Ligório Rogai por nós E São José Rogai por nós Glória ao Pai Glória ao Pai A senhora com São José Com São Geraldo Santo Afonso Maria de Ligório Que foi muito bem lembrado Pelo Marcelo Que é o fundador Dos missionários Redentoristas E São Geraldo Foi um santo Foi um redentorista Que se santificou Na congregação Redentorista Como agora Nós estamos Também Pedido pela Bete Pecação Do missionário Redentorista Padre Vitor Coelho De Almeida No segundo Mistério Nós contemplamos Nós contemplamos A flagelação De Jesus Pilatos Então tomou Jesus E o mandou Fragelar Vamos Os pedidos estão aqui No sexto Pertinho aqui de São José Nossas intenções Vamos pedir Vamos pedir Vamos pedir de maneira Muito particular Este nosso pedido Esta nossa oração Pelas vocações sacerdotais Religiosas Missionárias A nossa irmã A nossa irmã vai se apresentar Dizer o nome De onde veio Meu nome é Regina Eu sou da cidade De Resende Resende Que fica aqui Na divisa Dos estados Do Rio de Janeiro E São Paulo Falando em Rio de Janeiro Hoje E todo o Brasil Especialmente Nesse estado Inclusive é feriado Fazendo memória De São Jorge Salve Jorge São Jorge Rogai por nós Então vamos abraçar Os estados De São Paulo E Rio de Janeiro E vamos Cumprimentar Abraçar Saudais Dos nossos irmãos Com as nossas palmas Nesse segundo mistério Eu quero rezar Por todos os sacerdotes E pelas famílias Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Jesus Mãe-se humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Venho a ti E sei que não estou mais sozinho Muitas vozes se elevam Para o céu Venho a ti Com aqueles irmãos verdadeiros Que comigo Dão a ti Seus corações E tu que és O amor Escuta cada prece De dor De amor E tu que és A paz Dá-nos a esperança Em cada momento Senhor E abre o paraíso A nós Antes de darmos início Ao terceiro mistério Alguém gostaria Veio a parecida De manifestar A intenção Porque está aqui Se veio para agradecer Sempre agradecer Primeiramente Também uma graça A pedir Microfone aberto Vocês vão pensando Rezaremos Este terceiro mistério Depois quem quiser Manifestar Dar o seu depoimento Porque que veio Sobretudo agradecer Estou aqui Porque eu agradeço Essa graça Pedir a Deus A Jesus Por intercessão De Nossa Senhora Então no terceiro mistério Jesus é coroado De espinhos Depois Tecendo uma coroa De espinhos Puseram-na Em sua cabeça E um caniço Na mão direita Nossa irmã Que vai dizer o nome De onde veio Boa tarde Boa tarde Eu sou Elizabeth De Minas Gerais Ladainha Minas Gerais Então vamos abraçar Minas Gerais Cumprimentar Saudar nossos mineiros Todos os mineiros Com a calorosa Salva de Palmas Viva o estado De Minas Gerais Quem é mineiro Que veio com a Elizabeth Os mineiros presentes Muito bem Muito obrigado E muitos fazem parte Também Da família Dos devotos De Nossa Senhora Família Que reza E evangeliza Conosco Aqueles que quiserem Também fazer parte Desta família Com nossos irmãos Irmãs Que estão Na entrada Nas arcadas Entrada Do nosso santuário E marcar a missa Também Como temos aqui Os pedidos Deixar registrado O pedido Também com nossos irmãos Que estão aí Ferreira Silva Obrigado Obrigado Muita saúde Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor bom Jesus Rogai por nós Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Amém Então, Jesus Rogai por nós Rogai por nós Amém Amém E carregando a cruz E carregando a cruz Saiu para o lugar chamado Caveira Gógota Que significa Caveira Em hebraico Gógota Então, novamente O Marcelo Que vem de São Paulo Sempre nos visita Como ele disse Uma vez no mês Então, é uma visita Muito querida Então, a ele Nosso muito obrigado Por esse carinho Para conosco Com os organistas E por nós Missionários Redentoristas Dedico este mistério Ao Papa Francisco Ah, merecidamente Papa Francisco Com nossos bispos Que estiveram aqui Recentemente Em aprecia Da semana passada Todos os bispos Os diáclos Os presbíteros E todos nós Que formamos A maravilhosa Igreja do Senhor Igreja viva Igreja sinodal Como que é o Papa Francisco Uma igreja Da partilha Do abraço Do pão partilhado Do abraço E da paz Uma igreja sinodal É uma igreja Que caminha juntos Busca a integração A inclusão Não a exclusão Todos formamos O povo de Deus A família Dos filhos E filhas de Deus Portanto Uma igreja Que se faz Viva Através Das nossas Pastorais Movimentos E pastorais Pastoral Vem de pastor Estamos vivendo Nesta semana Jesus O bom pastor Começou No domingo O domingo Do bom pastor Então trazer As pastorais Da nossa igreja Pastoral da criança Pastoral carcerária Pastoral da terra Pastoral da saúde Pastoral da catequese Pastoral da liturgia Da música Então muitas pastorais Então o pastoreio bonito Desses nossos irmãos São braços De Jesus Para dar Na terra Como no céu Orgai por nós Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em homenagem à moça de resende, São Sebastião. Rogai por nós, São Jorge. Rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Obrigado. Meu Senhor, despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Agora bonito o refrão, veja, cantemos juntos. Eu te amo, sou louco, te amo por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei e meu bom pastor. Quinto mistério, a crucificação e morte de Jesus. Chegando ao lugar chamado Golgotha, lá o crucificaram. Então, nossa irmã que veio do estado de Minas Gerais. Ela vai se apresentar e pode dizer o que faz na sua comunidade. Qual a pastoral? Catequista, catequista, eu sou catequista. Catequista da pastoral, então da catequese da cidade? Da cidade de Nieira, norte de Minas Gerais. Para todo o estado de Minas Gerais, mas especialmente para o norte de Minas. Nossa saudação amiga e fraterna dos missionários redentoristas. Eu sou Eliana e a primeira vez que eu venho aqui é muito lindo, maravilhoso. Eu estou com a minha filha e deu essa oportunidade de vir aqui ver pessoalmente toda a bênção. É muito lindo. Só tenho a agradecer a Deus por eu ter vindo até aqui, porque é muito, muito longe mesmo. E a bênção que Nossa Senhora dá é a cada dia nós estarmos bem, né? Nós pudermos andar, nós pudermos ter essa oportunidade de visitar o templo. Isso é maravilhoso. E também agradecer a Deus pela nossa família. E pedir também, porque prestes eu estou a fazer uma cirurgia. Então, quero pedir a Deus que dê tudo certo e a virgizinha me acompanha. Amém? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Minha Virgem Santíssima, vós não permitais que vivo e não morro em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima é que vem nos valer. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos e liberais. Irinaivos agora, tomar-vos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos saudar, obrigar, vamos cantar a salve Rainha. Amém. 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 Então vamos pedir agora a Jesus, o bom pastor, que envie operários para a sua messa. A messa é grande e os trabalhadores são poucos. A oração vocacional. Marcelo irá rezar. Obrigado mais uma vez, Juliana, pela... Muito obrigado por nos alegrar. Obrigado, Padre Ronaldo, pela oportunidade. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite de muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que sejam fiéis como apóstolos, leigos, como diáconos, padres e bispos. Como religiosos e religiosos, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu me estarei. A bênção da saúde, então para os nossos irmãos enfermos que rezam conosco, estão em suas casas, em hospitais, lugares de recuperação da saúde, nós que nos encontramos aqui, temos sempre também que cuidar da nossa saúde. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de vossos santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos e todos os que estão sofrendo, vossa bênção salvadora. Deus, Pai, vos dê sua bênção. Amém. Deus, Filho, conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus, Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de terminarmos a nossa hora, Mariana, tem esta proposta a fazer. Dentro de mais algumas semanas, nós concluiremos o tempo litúrgico da Páscoa. E a proposta é prepararmos a festa de Pentecostes, que coroa o tempo litúrgico da Páscoa. Aqui está a novena que pode ser adquirida pelas, nas livrarias da Editora Santuário, ou também pelo Portal A12. Tem o endereço, o telefone do Portal A12, para você rezar com sua família, com outras famílias. E adquirindo mais de dez novenas, recebe de brinde, de presente, este livro. Bom dia, Espírito Santo. E aqueles que quiserem deixar as suas intenções também registradas, conforme esses irmãos fizeram, nos balcões, ao longo aí dos corredores do nosso Santuário Nacional, nas arcadas. E também a inscrição para aqueles que querem fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora. Ali tem essa, aqui na nossa capela de São José, essa imagem tão bonita de São José dormindo. Ele teve, da parte de Deus, a revelação, as revelações, para que ele pudesse assumir a sua missão. E o Papa Francisco, ele tem essa devoção a São José dormindo. Ele já nos disse que escreve o pedido, o que é que ele deseja, e coloca debaixo da imagem de São José. Dizendo assim, São José sonhe esse meu pedido, reza esse pedido, e leva a Deus por mim. São José, dormindo com o anjo Gabriel, revelando-lhe tudo o que ele queria saber, e em tudo pôde fazer a vontade de Deus. Santa Teresa de Ávila, ela tem essa frase tão bonita, que nós devemos procurar sempre a obediência amorosa de Deus, inspirando-nos na amorosa obediência de São José. Vou dar a bênção para os objetos, aqueles que têm os objetos, lembranças, que adquiriram aqui em Aparecida, podem se aproximar. Às 16 horas, será a missa.